Só um dos parâmetros de desenvolvimento socioeconômico de uma cidade é o esgotamento sanitário e possui um impacto diretamente na saúde pública. O sistema evita a propagação de mais de 100 doenças, segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo agora nos estúdios do Notícias da Boa a Nayara do Monte, que é coordenadora de engenharia da Águas de Teresina. Nayara, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia. Muito bem, já começo trazendo aí um panorama, como a Águas de Teresina vem ao longo desses últimos anos, trabalhando a questão do esgotamento, não apenas o fornecimento de água, que é imprescindível, é importante, a água é vida, mas é necessário também tratar esse esgoto, como é realizado esse trabalho aqui na capital? A Águas de Teresina, desde que ela chegou na cidade em 2017, ela vem investindo, fazendo os investimentos necessários no saneamento. Hoje nós estamos com todas as nossas metas atingidas, né? A universalização de água foi em 2020, como você bem disse, né? Água é vida, foi a prioridade. E agora estamos avançando com o esgotamento sanitário, né? Quando a Águas de Teresina chegou aqui na cidade, o índice de cobertura era de 19%, hoje está em 42%, e o nosso objetivo é de 23% e 24% passar de 42% para 59%. E o esgotamento sanitário, com as obras do esgotamento sanitário, né? São mais de 200 quilômetros de rede, previsto por esses dois anos, a ampliação de uma estação de tratamento de esgoto, que vai passar de 160 para 250 litros por segundo a sua capacidade, ou seja, quase dobrar a quantidade de, a capacidade de tratamento. E tudo isso é, como você falou, é qualidade de vida e retirar esses esgotos que a gente vê hoje a céu aberto, né? Então o objetivo é retirar esses esgotos a céu aberto, coletar, tratar, levar para o local adequado, para devolver para os rios, né? Nossos rios Parnaíba e Rio Poti, da maneira adequada. Nós estamos falando de um investimento orçado em quantos milhões? Em torno de 300 milhões. A Água de Teresina vai investir em torno de 300 milhões só nessa parte do esgotamento sanitário. E é um investimento. Quando a gente fala que é investimento é porque ele traz muitos benefícios, né? Um dos principais benefícios é a qualidade de vida e a saúde. Porque quando você retira esses esgotos a céu aberto, você dá mais saúde, né? E reduz as doenças de veiculação hídrica, qualidade de vida, valorização imobiliária, né? Já ficou comprovado que um imóvel que tem o seu esgoto coletado e tratado, ele pode ser valorizado até em 15% do seu valor. No caso, Nayara, são todas as zonas de Teresina que vão ser beneficiadas? O centro da capital? De que maneira isso também está sendo trabalhado de uma perspectiva? A Água de Teresina tem um setor de engenharia e planejamento, né? Que seleciona por onde vai começar. Não tem como fazer obra na cidade toda, né? Inviabilizaria. Então, por motivos técnicos e até pela geografia mesmo, a gente está fazendo na Zona Norte. 23 e 24 da Zona Norte e na Zona Central. Mas o objetivo é que até 2033 toda a zona urbana de Teresina tenha esgotamento sanitário. Até 2033? 33. 33. Então, nós temos aí, daqui a 10 anos... É, temos 10 anos de muito trabalho. Isso. Muito trabalho. Acredito. E nós vemos aqui uma realidade a nível de... Teresina, no Piauí, ela já é referência em relação a tratamento de esgoto. Oeiras também, lá é realizado um trabalho pelo SAI, da cidade. Mas a maioria das cidades não trata esgoto. Infelizmente, essa é uma realidade. Eu queria que você trouxesse para a gente a visão além, a previne doenças, mas o que vai além em relação da necessidade dos municípios também terem essa consciência de que investir em esgotamento sanitário é importante, é necessário, traz mais qualidade de vida. O esgotamento sanitário é um problema nacional, não é só no Nordeste, não é só no Piauí. A gente vê que no país todo, muitas necessidades não têm esgotamento sanitário. E é fundamental. Além de todos esses benefícios que a gente fala, que é a questão da saúde, qualidade de vida, valorização imobiliária, ainda tem a questão da poluição. Porque uma vez que eu coleto e trato adequadamente esse esgoto, eu evito que isso vá para os nossos rios. E eu estou reduzindo a poluição, então eu estou melhorando a qualidade de vida e estou a favor, reduzindo mesmo a poluição. E o mais importante nisso tudo, é uma parceria que a gente fala que é muito importante, que é a parceria com o próprio morador. Porque essa consciência tem que vir de todos. A gente faz a rede e a ligação até as calçadas. O nosso dispositivo vai até a calçada das pessoas, que é até onde a gente pode ir. O mais importante é que o próprio morador interligue a sua ligação interna de esgoto a esse dispositivo. Porque senão de nada vai adiantar todo o investimento que a água de Teresina está fazendo para coletar e tratar adequadamente. E se eu não tiver essa interligação, esse esgoto vai continuar correndo a céu aberto e ele vai continuar causando poluição. Então isso é muito importante. E que essa consciência venha da população, dos governantes, não só que em Teresina, como já teve essa consciência, né? A gente vê que em cinco anos já melhorou muito. Mas como o restante também do Estado, do país, é possível que as pessoas olhem para isso e enxerguem que realmente a cada um real que você investe no saneamento, você economiza quatro na saúde pública. Então isso é muito importante. Nós temos a participação aqui do Gustavo Henrique, ele mandou uma pergunta de que forma acontecerão esses investimentos. é feito apenas com um recurso que o consumidor, no caso os teresinenses, pagam pelo fornecimento da água ou começa-se a cobrar também mais ainda pela parte do esgotamento? De que forma os consumidores também ajudam a financiar a realização desse trabalho? Na verdade, os investimentos, eles não são pagos pelo pagamento de contas e taxas, eles não são referentes aos investimentos, os investimentos são altíssimos. Então os investimentos são próprios, da área de Teresina, próprios da empresa, dos seus investidores, né? Então os investimentos são próprios. O que acontece, e também não é que a pessoa vai pagar mais, o que acontece é que é um novo serviço. Então a pessoa hoje, ela paga por água, e ela tem água, ela tem a distribuição de água. E a partir do momento que ela tem o esgotamento sanitário disponível, ela está pagando por um novo serviço. Da mesma forma como se ela fosse colocar uma internet na casa dela. Então é um novo serviço, não é mais, é só um novo serviço. E o valor é equivalente ao valor do fornecimento da água? É equivalente, essa definição, ela não é a água de Teresina quem define, né? Essa definição de paridade, a gente chama de paridade. Quanto você paga de esgoto com relação ao que você paga de água. Isso é definido contratualmente, então isso está no contrato. Muito bem, conversamos aqui com Nayara Dumont, coordenadora de engenharia da empresa Águas de Teresina. Nayara, seja sempre bem-vinda aqui ao programa para trazer mais novidades para a gente. Obrigada, bom dia. Bom dia.